O que é isso? Ei, pressão, pressão Ei, ei, ei Empurra a perna pra lá, Ricardo Empurra a perna pra lá Empurra a perna pra lá Fica de frente 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 irá trazer o bolso inductor pressão, pressão, pressão pressão vira-se braçoavilhoso Não para, Ricardo Boa, Silvestre Boa, monstro Boa, monstro Boa, monstreão Boa